Onde eu tô? Pra uma cidade, gente, que é um ovo. Até a luminária da praça é de ovo. E é o que acontece, é o festival do ovo. Este evento que acontece no interior de João Paulo consegue reunir toda a gema da classe C em um único ambiente. Todos os anos, mais de 100 mil japoneses e não japoneses comparecem ao local para comerem dúzias de ovos na faixa. Eu particularmente detesto o ovo, porque na cadeia alimentar, o ovo é a mistura mais pobre. É a carne moída, a salsicha e o ovo. Não vejo a hora de acabar essa série. A glamourosa vida da classe C. Quando na sua casa tiver arroz, feijão e ovo, é porque seu pai tá desempregado. Seja aí, não tem nem isso. Ovo é a última opção. É que nem travesti. O homem tenta a mulher, tenta não sei o quê. Quando não dá mais nada, pega travesti. Gente, vamos só, sai. Que coisa mais pataquada. Olha, você deve arrumar tanta briga em boteco, risca-faca. Isso aqui mata barata descalço, né? Você acha que é masculino isso que você tá usando? Ah, eu não sei. Você tem que falar. Isso aqui é ouro. Ouro mínimo. Você tirar o cinto, ele cai no chão. Você é modelo? Não. Eu não sei que não. Perguntei de balda. Então um beijinho pra eu ver. Olha que coisa mais bucólica. Toda a cidade tem o Serginho da classe C. Fez um cabelo, ela fez uma maquiagem belíssima. Quanta vaidade. Você trabalha com o quê, Bi? Sou cabeleireiro. Ah, pá. Eu achei que você era agrônomo. Você não passou rímel? Você acha que a festa do ovo é chique? É, é uma festa boa, onde reúne pessoas maravilhosas. Você vai comer o cupcake? Já, né? Aquele... 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 Mãe, como que é o nome daquele bolinho? Que passou na televisão. E vocês? O que que é o ovo ponché? É? Ovo ponché. O que é? Óbvio que não sabe. Nunca tomou café da manhã num hotel 5 estrelas. Pra você que a senhora gosta? Não sei o que que é, viado. Vou gostar. Para. Ó, eu gosto de peito de frango, arroz integral, gosto de malhar. Viu? Se o seu filho tiver um celular desse jeito, com o coraçãozinho, garota super poderosa, seu filho é boiola. Tinha namorada, rapaz. Agora tá namorada. Coria, viado, coria, viado. De novo, velho? Não foi eu que comecei isso. É o povo que diz. Paniquete no interior. Uma das coisas da classe C. Um chapeado de ouro com o nome da minha Sandra. Olha! Corpo de modelo. Qual é seu nome? José de Assis de Brita Silva. Popular. Fica, o menino do abraço. Como é que é isso? Um abraço! Acho que isso aí é moda. Graças a Deus. Tá, né, gente? Um abraço! Quanto custa essa bexiga boba? Dez reais. Você consegue vender quanta? Umas trinta. E anda nesse jeito. Cadê um sapato elegante? Guardado no carro. Sapato só em dia de festa? Só em dia de festa. Você tem TV de plasma? Não. Nem isso ele tem. Uma profissão que não vai dar certo é vendedor de bexiga. O senhor trabalha com o quê? Ajuda ele aqui. Você ajuda? Quanto o senhor ganha por dia pra ajudar a bexiga? Cinquenta reais. Quanto o senhor gasta com cachaça de cinquenta? Dez reais. Quanto o senhor gasta na zona de cinquenta? Tem ninguém trazer de graça com o senhor que eu tô sabendo. Cinco reais. Uns trinta de saldo ainda. Tem uma feirinha com coisinhas. Se você coloca essa pedra na sua casa, na hora a sua irmã arruma emprego. Isso aqui, você vai colocar no cabelo. Olha a joalheria da classe C. Você trabalha aqui? Não, meu bem. Sou cliente. Sou cliente. Adorei. Gente, é os brincos da época que a Sabrina ainda fazia PPP. Olha. É a coisa mais cafona que eu já vi nesse final de semana. Olha o espelho que a pessoa vê tanto rachado. Já dá o saldo. Quem que é a dona da bagaça aqui? Tem tanta vergonha que não aparece. Qual é a peça mais cara que o senhor tem aqui? Anel. Vinte reais. Os anéis que a Nanny People usa. É focado de quê isso aqui? Natural. Leite condensada. A queimada. Isso aqui é gostoso. Deixa eu ver. Churros recheados. O que significa isso aqui? A mostra. Pra mostrar. A ava. É mesmo? O que é isso? Torta de morango. Você acha que você tá podendo comer isso, japonês? Seu bem. Quero pôr biquíni e ser feliz. Quero pôr biquíni e ser feliz. Olha isso, gente. Quando eu já nasci, esses homens já eram da terceira idade. O melhorar de aí que se fizer algum movimento mais forte, já desencarna, né? No meio do nada, de subir no palco, tem um pau. Não sei pra que que se ama esse pau. Aí você some uma coisa de madeira. Onde tá o concurso do ovo. Olha o povão. Se essa gente tá feliz com o ovo, imagina quando vê um filé mignon, né? Por que você não faz a festa da picanha, do caviar? O único ovo bom é o ovo humano. E olha lá. Pare de tirar fotos que eu cansei de aparecer em rede social de pessoas que eu não conheço. O pessoal que tá aqui na frente. Sentem no chão. Não tem ovo no chão. Senta logo, cambada. Senão eu vou desligar a luz e vocês vão voltar pra casa. É assim que trata a classe C. E você é o apresentador. Olha! Mas o apresentador não tem que ser bonito, gente? Eu sou galã do Japão. Tá boa. O máximo que você é figuração de jáspio. Esse é o antigão. Esse mascafumo mata cobra cascavel atrás do pé de cana. Já participou disso aqui antes? Já veio. Eu não jantei hoje ainda. Na verdade, essa pessoa só resolveu participar pra poder comer um ovo de graça. É, ovo faz bem, né? Você vai comer quantos ovos? Muito ovo, né? Você sabe que isso aqui vai aumentar o ovo, né? Tá comendo já o macarronadinho da cara. Aí eu vou comer um em vinte ovo pra ver se completa. Trabalha com o quê? Lava o carro. Lava o carro é uma profissão da classe C. Sou frentista. Pega na mangueira. Quase gay. Sou vendedor. É, trambiqueiro. Tem que ter um médico, engenheiro? Qual é a sua profissão? Au. É. Predeiro. Predeiro, gente. Mandaram participar do concurso. Mas eu sou a pessoa fina. Eu não vou comer qualquer tipo de ovo. Eu trouxe essa pasta japonesa pra dar um ar gostoso no ovo. Começou. 15 minutos. Vai comer o maior número de ovo. Tem agito. Vem, morena, pros meus braços. Vem, morena, vem dançar. Quero ver. Christian, comeu já, Christian. Um beijo, um beijo, um beijo, um beijo, um beijo, um beijo. Aqui, mais um. Vem, morena. O Christian tá na terceira bandeja. O Christian é o único que tá na terceira bandeja. Ou seja, já comeu mais de 20 ovos. O mal do povo é fome, ó. Vai se classificar o Christian jogando de fora. Eu não joguei fora. Eu dei pra um cidadão faminto. Se Jesus dividiu o pão, a Bichamá dividiu o ovo. Me sinto coelhinho da Páscoa com os ovos. 5, 4, 3, 2, 1, acabou. O grande campeão do concurso do maior comandão de ovos. Ele é o Wilson Napoleão da Suma. O maior campeão do amor é casado. É casado? Não tem. Viu que o amor não é tão cego assim, gente? Você tem CPF? É um pouco. Pouco. Vamos conferir que esse japonês tem cara de trambiquí. Tem um canino. 200, um pré-molar. 300, um molar. 400, um siso. E um outro siso que vai nascer. Direto pro dentista. Você daria um selinho em mim? Festa do ovo. Este curioso evento cozido ou mexido é mais um capítulo da glamurosa vida da classe C. 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 Fui vomitar. Meu estômago não tá preparado pra uma coisa tão radical. love me, love, love me.